e olha olha que desgrama e olha só o que essa cachorrinha fez e subiu no banco e subiu na mesa e ainda tá fumando um palito de fósforo que cagada hein que cagada tu fez hein pra que tu fez isso queria dar uma fumadinha foi? tu queria fumar? ah desgrama e aí Melissa? hum? não ficou cara de bunda ainda? desgrama desce daí desce 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 hum? minha porra desce 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 desce